No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Olá, gente e amiga, nesse nosso programa aqui nesta edição, comemora o dia da infância, uma fase da vida que precisa ser uma prioridade, não é não? A infância é nossa prioridade Para o jovem ter oportunidade Bora celebrar este 24 de agosto com muita alegria e brincadeira E nunca é demais lembrar que brincar é coisa séria, viu? Tanto assim que no Brasil, a exemplo de uma diretriz mundial criada pela ONU por meio da Declaração dos Direitos da Criança Brincar é lei! E para fazer valer, a gente conta com profissionais como a Mestra em Saúde Materno-Infantil Gilvani Grangeiro, é com ela que a gente vai saber por que que essa fase da infância é tão importante em nossas vidas A gente sabe que é na primeira infância onde tudo se consolida Não significa dizer que nas próximas etapas da vida você também não tenha crescimento O ser humano cresce a vida inteira Mas a primeira infância, ela traz esse suporte que as ciências estão nos mostrando Tanto a neurociência, a pedagogia, as ciências sociais É um conjunto de estudiosos mostrando para a gente Essa é a janela de oportunidade É o momento ideal para a gente estimular Estimular a criança tem que ser através de brincadeira também Ah, com toda certeza, inclusive essa data prioriza a brincadeira E por que é tão importante brincar? Brincar não tem idade, você brinca o tempo inteiro E na infância o significado da brincadeira tem um significado muito maior Ele cresce porque o brincar provoca, tem um significado para o desenvolvimento da comunicação Da socialização da criança O ato de brincar para o desenvolvimento da criança Ele vai do campo imaginário para a realidade Ele transporta a idealidade da criança para a concretude da ação Então quando a criança brinca, ela se desenvolve Brincar já é um bom começo Então a criança vai fazendo a interlocução com os seus pares Com crianças da sua idade Criança brinca com adultos Criança não faz essa diferença O importante é a atenção e essa relação que é estabelecida E a linguagem lúdica do brincar, ela promove o desenvolvimento de competências e habilidades Tanto as habilidades motoras como as habilidades emocionais, intelectuais e sociais Então você deixa a criança mais tranquila e muito menos propensa ao estresse e a comportamento violento Ah, não tenha dúvida, né? Não por acaso, brincar é lei no Brasil A exemplo de uma diretriz mundial que também foi criada pela ONU por meio da Declaração dos Direitos da Criança Sim, e assim, quando você olha para a brincadeira e a criança pequena já brinca, começa a se descobrir, brinca com a mão, brinca com o pé, brinca com o que está próximo dela Dá uma garantia a gente de que brincar não é necessariamente ter brinquedo Brincar é interação Então você interage com a criança e aquele movimento, aquela sedução de acolhimento, olho no olho, abraço, beijo, né? O toque de pele, isso pode trazer diversas brincadeiras naquele momento que você está olhando para aquela criança Qualificando aquele tempo que você está com a criança E aí, como a gente trabalha muito esse conceito do brincar como uma expressão de afeto, né? Para a promoção do desenvolvimento da criança Para frasear Mário Quintana, na data de hoje, do 24 de agosto Mário Quintana diz, criança não brinca de brincar, criança brinca de verdade Ah, que coisa linda, tinha que ser Quintana, né? Não, agora, importante lembrarmos a lei da brinquedoteca hospitalar, que é de 2005 E mais recentemente, em 2016, a lei de inclusão da pessoa com deficiência E o marco legal da primeira infância, né? Pois é, Mário, o marco legal está sendo implementado Assim como a Política Nacional de Atenção é a Saúde da Criança E aí, todos trazem um cuidado de forma mais ampla Porque qualificam o brincar como uma dimensão importante De estímulo para o desenvolvimento das crianças Pois é, então, por tudo isso Que hoje seja um dia de brincadeira De valorização, inclusive Daqueles brinquedos das nossas infâncias Que permanecem no nosso imaginário Longe desses smartphones E também das novas tecnologias Porque ainda não inventaram alguma coisa Que substitua tantos brinquedos felizes Pular corda A tecnologia, ela chega por um aspecto Mas para a criança ainda não deveria ter tanto acesso A criança precisa brincar com os colegas Com os adultos, entre elas, sozinha Mas deixar a tecnologia para um pouco depois Ah, verdade Inclusive de 0 a 6 fica aí a recomendação Porque é uma tentação As mães transformarem esses smartphones Em verdadeiras babás eletrônicas Mas isso definitivamente Não substitui o brincar O estar em grupo Muito pelo contrário, né? Brincar é a interação de uma criança com outras crianças Até com ela mesma A criança também brinca só Ela tem essa habilidade também De brincar só Até para os adultos Como nós agora Que vamos reforçar o refrão Da infância Que tem que ser uma prioridade Vamos lá, Giovanni Para a criança Para a criança Acolhimento e proteção É como diz a música Vamos cuidar das nossas crianças É isso aí, Giovanni Viva o 24 de agosto Viva a infância E viva você Muito obrigada Viva a primeira infância Viva Maria Viva Maria Produção e apresentação Mara Regia Mara Turaa Mara som as pessoas Mara turaa Mara turícia Mara tur Stalin Mara turp冷ia Surala Car來到 Mara turлав Mara crew Mara turi Mara turminia Mara turら